E o que a Comissão Europeia aqui nos veio dizer? Que reguladores importantes como a Autoridade Bancária Europeia podem ser totalmente capturados pelos setores económicos que visam regular. Na sequência da crise financeira de 2008, o então Presidente da Comissão Europeia disse que era preciso reequilibrar a influência da indústria financeira nas políticas europeias com a influência dos cidadãos. O Presidente da Comissão Europeia que fez esta bela declaração chamava-se Durão Barroso e, como todos sabemos, acabou na Goldman Sachs. E este problema, que é um problema endémico em múltiplas instituições europeias, torna-se infinitamente mais grave cada vez que discutimos o sistema financeiro e os seus reguladores. É ridícula e seria risível, se este não fosse um assunto tão sério, a restrição de não utilizar a informação que acumulou em oito anos na Autoridade Bancária Europeia nas suas novas funções, que são funções de lobby, em que a Autoridade Bancária Europeia é um regulador central. O Sr. Farkas vai ser pago para utilizar essa informação. O salário que ele irá receber é o preço dessa informação. E o que a Comissão Europeia aqui nos veio dizer é que o princípio da independência do regulador significa, basicamente, que as instituições democráticas que os cidadãos europeus elegeram não podem fazer nada, o que significa que reguladores importantes como a Autoridade Bancária Europeia podem ser totalmente capturados pelos setores económicos que visam regular. E embora este assunto seja um assunto sério, não posso deixar de sorrir quando é invocado o direito ao trabalho. O direito ao trabalho, o que nós estamos a discutir, é o direito de passar diretamente de um regulador para uma posição de lobby. Se os trabalhadores europeus fossem tão protegidos pelas instituições europeias como está a ser protegido este homem que passou de regulador a lobbyista, a Europa estaria bastante melhor.